Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, aqui no ADEC Music, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. É muito bom estar aqui novamente e ir fazendo essas edições especiais para o final de ano. E hoje eu quero começar com um versículo, está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você. Justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. E claro, nós estamos falando do nosso rei, aquele enviado por Deus, anunciado por vários profetas, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E hoje, aqui no ADEC Music, nós estamos recebendo novamente, muito prazer, muito bom, o Dimael. Amém, prazer é todo meu, bom estar aqui com vocês. O Lucas. Prazer é todo meu. Dimael, o Lucas, eles fazem parte da Assembleia de Deus, aqui do Campo de Caratinga, eles congregam, fala pro pessoal. Eu congrego em Entre Folhas. E eu congrego em São Cândido. Pastor de Entre Folhas. Pastor Enéas e Pastor Emília. Pastor José Eliseu. Pastor José Eliseu, né, as nossas lembranças, Pastor Enéas, Pastor José Eliseu. Né, o Campo de Caratinga é muito grande e nós temos muita prata nesse campo, muita gente é de dons, cheio de talentos. E de maior, antes a gente começar, né, vamos louvar, né, afinal é o ADEC Music. Vamos cantar uma música, essa aqui, Pastor Odiel, você conhece? Pastor Odiel, eu adoro essa música, toda vez que ele vai na igreja, eu tenho que cantar ela. É uma composição minha, se eu não me engano, até cantei no programa passado. Cantou, e ela é maravilhosa mesmo. Chama Graça e vamos adorar ao Senhor. Era pra ser eu ali pregado, os cravos que furaram as mãos eram pra mim, eu tinha tudo pra ser condenado, mas Jesus se entregou por mim. Graça, oh graça, oh graça, maravilhosa graça, que me alcançou. Graça, oh graça, maravilhosa graça, que me alcançou. Estava tão perdido, mas eu fui achado, mas eu fui achado, Jesus se fez pecado e me encontrou. Graça, oh graça, oh graça, oh graça, maravilhosa graça, que me alcançou. Graça, oh graça, maravilhosa graça, que me alcançou. Graça, oh graça, oh graça, maravilhosa graça, que me alcançou. E eu não merecia, mas Tua graça, mas Tua graça, que me alcançou. Favor e merecido, presente do meu criador. Amor que me alcançou. Amor que não se mede, não cabe em uma canção. Maravilhosa graça, oh graça, oh graça. Maravilhosa graça, que me alcançou. Amém. Essa canção maravilhosa, né? Favor e merecido. Favor e merecido. Irmael, depois eu vou pedir a Dani para deixar o link daquele programa que nós fizemos, né? E você conta um pouco da sua história. Depois eu vou pedir até a Dani, a Dani coloca o link do programa aqui, para o pessoal clicar lá e poder ver, sabendo que você compõe. Estou muito alegre de estar aqui de novo, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Nesse ano de 2021, principalmente, Deus caprichou muita gente gravando, muita gente cantando as músicas, Brasil inteiro. E eu estou muito feliz, estou muito feliz com o que Deus tem feito. E quando a gente fala de 2021, nós vemos um ano de, né Lucas, 2020, muito difícil. Um ano atípico, nós tivemos que nos reinventar, readaptar. Aprender tudo de novo. Houve algumas coisas. Em 2020, nós ficamos sem poder congregar na igreja, um período muito difícil. Mas, né, encerrando ali 2020, quero perguntar para os dois. Chegando agora em 2021, um balanço geral de 2021. Bom, eu achei 2021 um ano bem atípico, mas um ano de muito aprendizado. Um ano onde Deus, Ele supriu cada necessidade. Eu vi muita gente reclamando que passou por muita dificuldade. E, na verdade, o Brasil e o mundo passaram por muita dificuldade. Mas eu consegui perceber, pelo menos na minha vida, a mão do Senhor a todo tempo. Eu vi muita gente sofrendo, às vezes não tendo uma coisa para comer em casa. Às vezes, com problema de saúde. Às vezes, não tendo, não podendo trabalhar nesse período que a gente ficou recluso. Mas, olha, em todo tempo eu vi a mão do Senhor. Deus continuou trabalhando na minha vida e na vida da minha família, pelo menos. Enquanto eu vi muita gente... E a gente tem que louvar a Deus por isso. Não porque o nosso irmão está pior ou porque está passando por uma situação mais difícil. Mas é porque a gente presencia o cuidado de Deus na vida da gente. Não que outras pessoas não presenciem, mas eu, particularmente, provei o cuidado do Senhor assim. Nos mínimos detalhes. Você está falando, né, de você... De mim, particular, em 2021, sim. E o Senhor trata com cada um diferente? Diferente. Porque são aprendizados diferentes. Nós temos que aprender, amadurecer. Eu acho que foi um ano em que a gente ficou em casa. A gente aprendeu a viver com a família de novo, a juntar todo mundo. A gente aprendeu a comunicar. Às vezes, a gente ficava naquela correria, viajando, saindo e longe da família. E, de repente, você se encontra num momento em que você tem que ficar só dentro de casa e reaproximar de novo. Quantas famílias não... Tendo que aprender a conviver. A conviver de novo. Não uniram de novo. Gente que não conversava, que não convivia. Pai, que não convivia com o filho. E, de repente, é obrigado. Não é obrigado, porque Deus tinha um plano em tudo isso. Tinha um plano. E esse plano, a gente querendo ou não, a gente sofrendo ou não, a gente feliz ou não, esse plano ali é concretizado no final. Deus cumpre o que Ele tem para fazer nas nossas vidas. E para você, Lucas, 2021? Eu faço as palavras de maior as minhas. Deus tem me abençoado muito nesse ano de 2021. Ele tem abrido grandes portas para a minha vida. Lancei três composições. O Dimael foi uma grande referência na minha vida. É uma pessoa que me influenciou bastante e tem me ajudado. Então, o Senhor tem nos guiado, né? É... É isso aí. Nos orientado, né, Lucas? Isso. Nossa. O Lucas tem muito talento também, muito dom que o Senhor deu e a gente estava dando uma olhada, né, Dimael? Parei escondido. Você vai voltar aqui em Dinuadec e a gente vai falar. É claro que a gente falando aqui, nós estamos dando exemplo de ministério, né? Do que Deus fez no ministério. É óbvio que todos nós passamos momentos difíceis com relação à pandemia, com relação a outras situações. Mas isso que a gente está dizendo aqui, a gente está dizendo no âmbito ministerial. Foi um ano muito bom, muito produtivo. Embora as coisas tenham andado na marcha lenta, a gente teve que desacelerar, mas no âmbito ministerial foi um ano muito produtivo. Eu enxergo assim também, eu acho que quem manteve firme ali, porque eu acho que ou serviu para aumentar a nossa fé ou para esfriar um pouco. 2020, né? Depois, no final, 2021 foi um ano que a gente começou a voltar novamente para o eixo. A roda começou a voltar para o lugar. Aí, eu percebo assim, quem manteve firme e amadureceu na fé, teve um ano ministerial muito abençoado. Você concorda, Lucas? Concordo. Eu acho que Deus tem uma forma especial de fazer com que a gente entre no eixo. e a humanidade, o Brasil em si, tinha que se voltar para as suas próprias famílias, tinha que voltar a sua atenção nesse momento para cuidar de si, para ficar mais em casa, e o mundo precisava de dar essa freada. E se Deus fosse deixar para a gente, por livre arbítrio, fazer, nós não faríamos. Então, eu acho que o próprio Deus permite algumas coisas acontecerem, para que a gente entre na linha, no contexto geral, né? Não uma pessoa específica, todo mundo. Todo mundo. Acho que o mundo, a gente está cada dia mais acelerado, né? É verdade. Aí, nós tivemos que tirar o pé e foi... Isso é uma grande preparação para a volta do Senhor. É uma grande preparação. Eu falo assim, lógico que todos nós tivemos perdas, né? Perdemos entes queridos, amigos, familiares. Acho que todo mundo conhece alguém ou teve alguém na família. Mas, em tudo, a gente tira uma lição, a gente tira um amadurecimento, né? E, realmente, depois, somando 2020 e 2021, Dimael, você falaria o quê, assim? Você teria alguma coisa para falar assim? Olha, eu encerraria o meu 2020 e 2021. Vou te dar o exemplo. Com tudo o que aconteceu, o que eu passei, o que eu tive que vivenciar dentro da minha casa, com os meus filhos. E tudo, né? De luta até vir o refrigério. Eu falo... Hoje eu estava conversando com uma amiga, falei... A minha palavra para o Senhor hoje, assim, é gratidão. Gratidão. Gratidão porque, às vezes, a gente fala, brincando, crente fala muito isso. Nossa, quem está em Deus não tem crise. Para quem está em Deus não tem crise. E as pessoas pensam assim, não, tem crise sim. Claro, a gente tem momentos de aflição, mas, na verdade, quem está em Cristo verdadeiramente não sofre tanto. sofre aquilo que Deus permite para aprender alguma coisa. Mas eu acho que Deus tem um cuidado especial para a pessoa. Eu, particularmente falando, eu acho que foi um ano que eu produzi muito. e a pandemia fez a gente aprender a produzir de outras formas, fez a gente aprender a fazer as coisas em casa, fez a gente aprender a usar ferramentas que antes a gente nem percebia que tinha. A gente ficava esperando outras coisas lá fora, fazer... E, de repente, a gente se encontrou todo mundo dentro de casa, preso, e pensou, e agora? O que eu vou fazer? Teve muita gente que começou negócios. Verdade. Dentro de casa. Teve muita gente que nem sabia que tinha alguns dons, alguns talentos, e foram descobrindo por quê. Não podia sair. Dentro de casa teve que se descobrir, que se redescobrir o que Deus tinha. Foi um ano de Deus nos lembrar para quê que nós estamos aqui. De Deus colocar o nosso foco de volta no propósito. E você soma isso nessa produtividade, nessa volta para se autoconhecer, conhecer a família. A gente aprende a dar uns pulos. Uns pulos. Para acordar. Para pular. A gente dá os nossos pulos. O Brasil foi afetado, o mundo foi afetado, você vê que... De redescobrimento. Isso. Você vê que teve gente que ganhou dinheiro fazendo máscara. Teve pessoas que se sentaram, deitaram e começaram a se lamentar, e teve pessoas que pensaram, não, estou na crise, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou me reinventar aqui e vou usar essa crise em meu favor. É verdade. Entendeu? Então eu acho que em 2021 eu resumiria também como um ano de gratidão. De gratidão. De gratidão a Deus. Estamos vivos, estamos aqui. E a misericórdia deles se renovando. A cada dia até que nos ajudou o Senhor. O Brasil está aí. A gente sabe que a gente ainda vai ter um desafio muito... Teremos um desafio muito grande pela frente. Porque com a economia abalada, com essa questão desses auxílios emergenciais que são distribuídos, com tudo mais, a gente sabe que aquele tempo que ficou muita gente em casa, a gente sabe que isso aí posteriormente vai ser cobrado da gente. E a gente pode ter que passar por algum reajuste, alguma falta de alguma coisa. Mas se a gente tiver o Senhor e deixar o Senhor na nossa vida e o Senhor não voltar até lá, eu acredito que 2022 vai ser um ano melhor do que 2021. Amém. Porque Deus nos preparou, Deus nos preparou pra isso aqui. Mas eu não acho que Jesus demora pra voltar. Eu acho que isso aqui é... São sinais que o Senhor está dando pra gente acordar, despertar e ficar pronto. Ficar atento, né? Vigilante. Vigilante. Porque o Senhor está às portas. Lucas, e você? Como você resumiria 2020 ou 2021? 2020. Foi um dos anos mais complicados da minha vida. Eu perdi um ente muito querido por causa dessa doença, né? Terrível. Meu avô, a gente era muito ligado. Tive essa perda e no início de 2021 foi o recomeço de tudo da minha vida, assim, aquele up da minha vida. E Deus me ajudou muito. Tive muita ajuda de muitos amigos, conheci muitas pessoas. E aquilo que o Di Maio falou, muita gente se reinventou. Descobriu talentos que não tinha. Eu, por exemplo, descobri muitas coisas sobre mim mesmo, sobre produção musical. Eu tive essa descoberta. E, inclusive, esse ano ainda promete que eu estou querendo lançar mais música esse restinho de ano que está faltando, né, Di Maio? Mas esses diazinhos aí... Já está terminando. Realmente, eu acho que 2021 também foi um ano, assim, de renovar a nossa esperança, né? Você consegue perceber que, com todo mundo que você conversa aqui, que se esforçou, o ano não foi ruim. Não. Quando você chega para alguém e alguém fala, nossa, meu ano foi péssimo. É porque essa pessoa já não é uma pessoa grata. É a forma com que você vê a vida. Para quem vê a vida de uma forma negativa, poderia esse ano não ter pandemia, poderia estar excelente, que para essa pessoa seria um ano ruim. Eu acho que quando você está em Deus e quando você tem propósito... Sadraque, Mesaque e Abed-Nego não estavam na Babilônia? Estavam na Babilônia. E no meio de tudo, no meio de dificuldade, nós tivemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam em lugares que eram improváveis, que tinham tudo para dar errado. E deu certo. Por quê? Porque é a visão no propósito. A gente não pode perder a visão no propósito. E a identidade de quem eles são. E saber quem a gente é em Deus. Em Deus. Então, assim, eu tento... Às vezes eu fico... E o diabo, ele tenta colocar isso na gente. Às vezes eu fico constrangido de falar que meu ano foi bom. A gente tem isso, né? A gente vê que tanta gente perdeu família, tanta gente perdeu as coisas. E não é só a pandemia. A gente está com um monte de enchente agora, nesses últimos dias. A gente teve outras coisas, como o Dengue, que nunca parou de estar por aí. É porque a gente focou mais, mas está tudo aí. Teve muita gente que perdeu a vida por isso. Então, às vezes a gente fica sem graça de falar que a vida da gente está boa. Que a gente está bem, que teve um ano maravilhoso. Porque a gente se compadece dos nossos irmãos que não tiveram um ano bom. Mas, sinceramente, para quem está em Deus, o ano foi perfeito. Foi um ano de colheita. E mesmo ser gente em Deus no deserto, a gente aprende. Aprende. É um ano de aprendizado. Você pode falar assim, olha, meu ano foi de turbulência, de ventos, foi no deserto. Mas tinha um propósito, eu precisava aprender, eu precisava amadurecer. E o Senhor estava lá. E o Senhor estava lá. Então, foi um ano de aprendizado. Eu costumo sempre dizer que se a presença do Senhor estiver com a gente... Eu sempre pensei nesse... O exemplo, o céu. Céu e inferno. Tem muita gente que fala assim, nossa, aqui no céu tem rua de ouro. Aqui no céu o muro é de jaspe. É assim, assim, assim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas o mais especial ali é a presença do Senhor. Você concorda comigo que o céu podia ser de ouro, podia ser de tudo. Mas se a presença do Senhor não estivesse ali... Pra que serviria? Não serviria de nada. Pode parecer uma heresia, mas eu digo assim, as pessoas têm... Um exemplo que eu estou dando. As pessoas têm medo de ir pro inferno, por exemplo, porque acham que lá vai ter fogo. Não. O que vai determinar lá o sofrimento não é só o fogo, é a ausência do Espírito Santo. Então, hoje, isso serve pra nós. É a ausência de Deus mesmo. Você pode estar em qualquer vento, você pode estar em qualquer furacão. Se a presença do Espírito Santo estiver ali com você, é como os três jovens na fornalha. Eles não queimaram no fogo porque a presença do quarto homem estava ali. Eles foram pra fornalha, mas eles não queimaram, porque a presença... Isso ensina pra gente o quê? Você pode passar pela pandemia, você pode passar por enchente, por perda, por tudo. Se a presença do Senhor estiver com você, você não queima, você não afoga, você não afoba, você não entra, não morre por depressão, você não morre trancado em um quarto. Você sobrevive. Sobrevive. Porque a presença do Senhor nos resgata todo dia. Mas Jesus falou, não, Senhor. Sem o Senhor eu também não vou. Sem a sua presença eu não vou. Então, esse ano foi um ano de realmente encontrar a presença do Senhor. E quem não encontrou... Tá em tempo ainda. Tá em tempo ainda. Tá em tempo. De encontrar a presença do Senhor. E agora nós vamos pra um breve intervalo, mas já já estamos de volta. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto pra falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante pra nós. E nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar e angariar 150 cestas pro Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas. E nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor. Vamos abençoar essas famílias. Lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas. Por que, pastor? Ó, é Natal, uma data importante. A gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo. Faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias. E que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A CIDADE NO BRASIL A Am8 ALETo 3 Os sonhos de Deus não morrem Os planos de Deus não falham Deus me trouxe hoje aqui Pra dizer que você vai gerar Meu Deus vai cumprir promessas Que o tempo tentou levar Mesmo chorando não resista Não desanimes, mas insista Pois Deus vai realizar Bem profética, né? Os sonhos de Deus não morrem Vamos recebendo, gente Até a forma de compor na pandemia mudou A gente consegue entender, né? Como compositor a gente consegue perceber O que é a igreja, o que é o povo O que é que Deus precisa A forma como Deus precisa comunicar com a igreja Vai mudando, né? De acordo com aquilo que Deus precisa falar E nessa fase o povo está precisando de esperança Está precisando de ouvir que Deus ainda cura Que Deus ainda cumpre promessas Desde quando a gente aceita Jesus A gente ouve aquelas promessas Que você vai postorear Você vai cantar, pregar Vou te dar isso e aquilo E aí de repente passam-se os anos E a gente esquece das promessas E chega uma hora que Deus chama a gente no particular E começa a lembrar Carol, lembra daquela promessa? Lucas, lembra daquela promessa que eu te fiz? E a gente começa a lembrar De tudo aquilo que Deus tem pra fazer na nossa vida E começa a se renovar E gente, lembrando, né? E que as coisas acontecem na nossa vida De acordo com a vontade dele, não com a nossa No tempo dele, do jeito dele E a gente tem uma dificuldade grande de aceitar isso, né? Vamos ser sinceros, né? A gente sempre quer dar uma ajudinha pra Deus Quer dar uma adiantada Ele fala o que vai fazer A gente pensa que amanhã já E já chega ali tentando fazer do nosso jeito Mas tem coisas que só Jesus faz Davi levou quantos anos a ser rei Depois que ele foi ungido? Muitos anos Muitos anos Queremos o sim, né? Queremos o Senhor O silêncio de Deus E não o não de Deus E tem o não também Nós temos que aceitar o não E às vezes o não é livramento Às vezes o não é resposta O não porque o Senhor sempre vê Além da curva E a vontade dele é boa, perfeita e agradável Sim Mas é difícil A gente assim Com certeza A gente foi programado pra Nossa geração é imediatista A gente quer É pra ontem E não quer viver o processo Não quer Quer pular o processo E é no processo que a gente amadurece E de Mael Lucas E 2022 E quando eu falo 2022 Falo de planos Mas eu falo planos realizáveis dentro do ano É, dentro do ano É, dentro do ano Planos concretos É, por exemplo A minha filha Tem planos Eu achei assim Super concretos Objetivos Para 2022 Ela quer ler mais livros Ela quer estudar mais Porque ela está achando muito legal Pessoas muito inteligentes Que buscam conhecimento Aquilo que bom Ela quer fazer o vôlei o ano todo E academia Isso é uma meta dela Então Tem mais umas duas coisinhas aí Mas Entra aí Entra mais na intimidade dela Eu não vou falar Mas Está vendo que são planos Que dá para Que dá para realizar Concretos Objetivos Academia seria uma boa Entrar e permanecer Porque eu só chego lá Pago a mensalidade E não volto lá mais Só vai um dia Uma semana E depois meu prazo Começa a doer Estou brincando Talita aqui lá de Entre Folhas Eu vou sim Mas Olha A minha expectativa Para Para 2022 Eu tento não Não deixá-la muito alta Eu faço muitos planos Mas eu tento Eu tento Deixar a minha expectativa Num nível Legal Para Para mim não Até para eu não Não me Colocar Não ser uma pessoa Tão ansiosa Não se cobrar muito É Para mim não me cobrar muito Eu tenho expectativa Tenho sonhos E planejo muito Só que A expectativa Ela tem que sempre ser dosada Para você não Ficar naquela aceleração Naquela coisa De não respeitar o tempo Eu tenho muito Eu foco muito Um versículo que fala Que do coração do homem São os planos Mas que da boca de Deus A resposta Então assim Planos são muitos Lançar música nova Muita música nova Eu estou com contrato Com o Universal agora Com o Universal E era para ter lançado Já algumas músicas E até por conta E até por conta da pandemia E por conta Que a gente vai desanimando Um pouquinho também É muita coisa Mas eu tenho um plano De lançar música nova Talvez nós dois Né Estamos Nós dois estamos Estamos Em relacionamentos E quem sabe Eu ia perguntar Eu ia perguntar Vai ter casório Que eu vi com você Estou namorando Bom Eu vi umas fotos Até aqui Que a cidade está linda Eu me nada Vi Eu ia perguntar Eu ia brincar com você Depois E casamento Temos planos Olha 2022 Pode não ser 2022 Planos A gente até tem Né Mas vai depender Das condições Que o senhor mandar Mas Tudo Acho que tudo é uma surpresa A gente Na verdade A gente que é crente A gente namora Para casar A gente sabe Que tudo tem um propósito Não é uma brincadeira É uma coisa muito séria E a gente fica Na dispensação Se Deus mandar Recursos Condições Eu não diria não Eu diria sim Casar eu ano que vem Olha como é que ela chama Lud Ludmila Ludmila Um abraço Ludmila Muito sortuda Ludmila E eu muito sortudo De ter a Ludmila Canta Compõe Também É E é muito linda É linda Eu vejo a sua foto É linda mesmo Ela também Louva Louva Ixi Prega Canta Foi assim Deus preparou Alguém para me ajudar E para caminhar comigo Mas 2022 É Eu estou bem animado Para 2022 Esse final de pandemia Sabe A vacina chegou A gente ainda não está 100% Imune Imune ao vírus Mas a gente já está bem Imunizado Eu acho que É muito legal essa época De fim de ano Aí a gente faz aquela lista Para o dia 31 E pensa Nossa o ano que vem Eu vou ser diferente Chega o ano que vem Não é nada Mas a gente faz Pelo menos a gente planeja Que o ano que vem Eu vou ser melhor Eu vou acordar cedo Todo dia Eu vou correr Eu vou caminhar Eu vou na academia Eu vou na oração de manhã Eu vou jejuar mais Aí chega o ano que vem Tem coisas que não dá para fazer Mas eu acho que A expectativa É uma coisa que a gente tem que A gente tem que ter os planos Tem que ter Tem que ter os planos É que nem eu falei De não deixar Tipo Não tornar uma ansiedade Não deixar virar uma ansiedade Ter uma expectativa No nível Controlado Mas planejar sempre Eu acho que Por que eu achei interessante Os planos da minha filha Eles são planos Totalmente realizáveis Dentro da idade dela Dentro da fase Que ela está vivendo São coisas Isso é muito importante É muito importante A gente alinhar Aquilo que a gente quer Com aquilo que Deus quer E com o que a gente está pronto Para viver E com o que O seu amadurecimento está pronto Da que a sua fase consegue Por isso que eu falei Não é bem objetivo Não tem nada assim Fora do contexto Às vezes a gente quer Porque às vezes a gente se frustra Por que? A gente tem um plano Para 2022 Que está totalmente Ao contrário Para o senhor É a mesma coisa Eu pensava Nossa, ano que vem Eu quero fazer medicina Por exemplo Não tem nada a ver Eu não me preparei Para isso a vida toda Mas eu colocar na minha cabeça Não, eu quero fazer Eu quero Não, ano que vem Eu quero fazer Não, eu tenho que saber A gente tem que conhecer Jesus num nível Que a gente saiba O que ele tem Para nós naquele momento Então provavelmente Sua filha Achei muito interessante As metas dela Provavelmente é uma pessoa Muito equilibrada Que sabe o que quer Tranquila Que tipo assim São coisas que ela consegue fazer Consegue Entendeu? A idade dela Vai fazer 13 anos É bem realizável Consegue fazer Aí o que acontece? Ela não fica com aquela frustração De pensar coisas muito altas E depois não conseguir concluir Ou muito a longo prazo É Viver cada dia Viver É uma coisa que é futura Mas não é tão futura Assim porque falta Propor Se o senhor não acabar E se o senhor não voltar até lá A gente vai poder realizar isso tudo Mas as intenções são as melhores Bom Jesus E Lucas e você? 2022? 2022 Eu tenho tanto projeto Para ser concretizado em 2022 Eu estou criando muita expectativa em 2022 Inclusive eu tenho um projeto De jogar com o Carrara A gente compor, né Carrara? Sim Para nós dois lançávamos músicas Estou criando muita expectativa em cima disso Eu acho que vai ser um ano de realizações 2022 2021 foi um ano de recomeço E 2022 vai ser o meu ano de realizações Vou realizar sonhos Eu estou esperando isso Eu creio muito nisso Isso é muito legal É assim É lindo, né? É que a gente sabe Que a gente põe os nossos planos na mão do Senhor E pode descansar E aquele que agrada o coração dele Ele vai fazer, né? E pode descansar Eu entreguei meu 2022 nas mãos de Deus Estou segura nas mãos de Deus O que vier é lucro Sinceramente Para a gente que veio de uma pandemia Não podendo nem sair de casa O que vier da parte do Senhor para nós agora É lucro É viver feliz e grato ao Senhor Gente, e quando a gente fala Nós colocamos os nossos planos nas mãos do Senhor A gente coloca Mas a gente não fica estagnado, não A gente coloca e faz a nossa parte Você não está fazendo um curso Porque você quer mexer numa área musical Então você está fazendo um curso para perfeiçoar Certo E a gente vai fazendo um curso Vai se preparando Então é colocar nas mãos do Senhor E fazer a nossa parte Sim Eu musicalmente falando Para o ano que vem Eu tenho Eu tenho muitos, muitos projetos É... Cassiane Com DVD 40 anos De carreira Entrou uma música bem legal Você tem muita parceria com a Cassiane, né? Você tem uma parceria bacana A Cassiane Nossa, ela é muito legal Eu até mostraria áudios dela aqui Mas é... É... Não é bom É muito pessoal Mas áudios que eu digo assim Porque ela é muito divertida Entendeu? Ela é muito bacana Não é aquele cantor Que quando precisa de você Precisa de uma música Chega para você Ah, de mel, me manda uma música Depois ela... Ele não... Ele some Qualquer época do ano que você chamar É muito gente boa É muito legal E essa vai ser a quinta música Que ela grava minha Em dois anos Então vocês tem uma parceria muito bacana Então a gente tem uma parceria muito legal Ela ajuda muita gente Tipo assim Ela Paula Valadão precisa de música Pede ela Porque ela tem editora Ela me chama e me pede Ela precisa Ela me chama e me pede música Então é muito legal Aí eu tenho Fernanda Brum agora Que vai... Entrou uma música também No projeto novo dela Eu tenho... Bicho, muita gente Na Sony Tem alguns projetos lá Tem... Tá bem legal Sem música eu acho que você não pode parar Você tem que... Tem que ter propósito Se eu sou aquele tipo de compositor, por exemplo Que eu não ligo muito de... Eu não tenho que estar à frente de tudo Eu não tenho que aparecer em tudo Eu não tenho que... Eu acho que se tiver dando certo As músicas estão saindo As músicas estão entrando O pessoal está gravando Eu já fico... A inspiração está vindo alto Satisfeito Está vindo alto A gente compõe Geralmente quando eu componho O Luca sempre está comigo Aí ele vem A gente toca muito A gente faz uns arranjos E coloca aquele sentimento na música E manda E às vezes é a resposta Do que a pessoa precisa Às vezes é uma música que a gente faz Que a gente mesmo não gosta muito Tipo assim Tem aquela música que você faz E pensa Nossa, não ficou tão legal assim Outra pessoa escuta E parece que é a oração Que a pessoa fez Porque você não faz pra você, né? É Não é a gente Muitas das vezes não é a gente Porque tem compositor Que é assim Que não tem as suas próprias experiências Às vezes junta palavras e compõe Mas eu acho que com a gente O mistério é diferente Deus sempre surpreende E muitas das vezes Você me falou uma coisa Que mudou minha percepção De compositor Que é o quê? Com o pouco que você vive também É É muito importante É Muito importante Eu chego O dia que ele chega lá em casa Tem dia que ele chega lá A gente não compõe Tem dia que ele chega Se eu estiver feliz Sai uma coisa mais alegre Se eu estiver triste Sai uma coisa mais triste Se eu estiver encontrado com um amigo Que está com depressão Pode ter certeza que Eu ficar com aquele sentimento na cabeça Sabe? Quando eu chegar em casa Vai vir aquilo Eu tenho várias músicas Que tocam muito aí Eu tenho uma música Que chama Quarto, por exemplo Que era um amigo meu Que estava trancado dentro de um quarto Cheio de promessas Deus usava demais De repente Entrou numa depressão Eu cheguei Para esse amigo Eu falei Cara Quem tem promessa Não pode morrer no quarto Eu até arrepiei Quem tem promessa Não pode morrer no quarto Você não pode aceitar morrer aqui Cheguei em casa Não lembro o dia Mas de um dia para o outro Cheguei em casa E a gente compõe essa música Do quarto Que eu tenho certeza Que curou muita gente Então Através da minha dor Através da sua dor Quando eu fico sabendo A dor do outro Deus me dá Aquela revelação ali Aquela melodia Aquela inspiração E aquilo ali cura outras pessoas Isso é muito lindo É muito lindo Tem dia que eu estou em casa Domingo Todo dia Domingo eu estou em casa Quando eu chego Do culto Que eu abro o Instagram Aí eu vou vendo Aí eu vou vendo Tipo assim Damares cantando Amapá Cassiane cantando Bahia Não sei quem cantando Aí o povo me marcando E eu fico pensando Gente É tão surreal Eu estou entre folhas Em um lugar pequeno E em casa assim E no momento em que eu estou Na minha igreja cultuando Eu nem sei onde que está Mas hoje o Lucas me perguntou Você tem noção Às vezes eu compro uma música lá E dá 16 20 milhões de acessos Aí eu fico pensando 20 milhões é muita coisa É muita coisa A gente não tem dimensão Do que Mas é o senhor É o senhor E eu fico pensando assim Eu estou aqui E o senhor está lá Usando a minha vida De certa forma Sim E eu não tenho dimensão Eu estou aqui agora Hoje é o que? Quarta-feira? Talvez Eu não sei quantos cultos agora Que tem alguém cantando Uma música minha Mas eu sei que Aonde eu não posso chegar O senhor Manda A minha música lá E faz alguma coisa E isso é muito bom É muito bom E é tudo pra honra e glória dele Pra honra e glória dele O que traz muita responsabilidade O que traz muita retaliação Porque o diabo não Não brinca Não brinca E sabe Principalmente a gente Que mexe com música Por exemplo E o diabo ele não gosta Que a gente faça nada Eu digo assim Que esse trabalho que você faz aqui Às vezes a gente pensa Às vezes a gente não Às vezes você pensa Nossa é só uma entrevista Nós mesmos Porque eu já fiz A gente mesmo Às vezes menospreza O que a gente faz Ah senhor Mas o senhor tem propósito Nisso mesmo Talvez a gente questiona Quando as coisas Não estão indo muito bem Ou quando acontece alguma coisa A gente escuta alguma coisa A gente pensa Mas será que o senhor está me usando Será que eu estou na direção A gente pensa que Duvida Mas você acha Talvez uma palavra que você dá aqui Chega numa pessoa Impede uma pessoa De se suicidar É verdade E a gente não sabe E de vez em quando Deus deixa a gente Tem vários testemunhos De vez em quando Deus deixa a gente ouvir Alguns Para focar a nossa fé Mas também não pode ser muito Porque o nosso Porque a nossa vaidade Ela é Deixa ficar dessa Lucas quer falar alguma coisa Que aí eu já vou pedir Para vocês Louvarem Porque o nosso tempo Está encerrando Pode falar Eu acho interessante Esse lance que o Di Maio falou Do alcance Eu lembro de um vídeo De uma música sua Que alguém comentou Que estava Indo suicidar O Homem do Jardim Que a gente vai cantar agora A composição E comentou lá Na Edmar Comentou lá Nossa Eu ia me matar hoje E a música A gente vai cantar agora O refrão Ele falou Eu ia me matar hoje Porque eu tinha certeza Que Deus não estava me ver Eu já tinha orado Mas E a música fala Que Deus chama Independente da situação E era uma música assim Que quando eu compus Essa música Eu mandei para todo mundo Aí ela ficou lá Ninguém pegou Depois eu pensei Acho que eu vou gravar Essa música Foi a última música Que ficou lá Então Às vezes uma palavra Que você dá Cura alguém Cura alguém É um poder muito grande Então isso que você tem Essa oportunidade Que você tem aqui Isso aqui A gente pensa que não Mas é uma oportunidade De pregar o evangelho É uma oportunidade De curar pessoas De tirar pessoas De inspirar pessoas Talvez mulheres Que estão do outro lado E olham para você Às vezes uma palavra De ânimo que você dá E a pessoa Alegra o dia da pessoa Uma palavra Uma letra Uma melodia Muda a vida da pessoa Muda o dia da pessoa Às vezes tem muitas pessoas vendo Mas às vezes aquele dia É para uma só É para uma só Às vezes é para todas E isso que é sucesso Às vezes a gente é boba A gente fica pensando Não Ai, depois tem uma foto Tem que ter Não sei quantas curtidas Depois tem um vídeo Tem que ter um milhão Não Às vezes é para uma pessoa E se uma pessoa Se funcionar com uma pessoa Ganhou o mundo inteiro É que ele cresça Mas Deus faz Deus te ama independente da situação Deus seu filho para te dar direito ao perdão Deus te ama e nem o tempo pode apagar A marca de Jesus que em você cravado está Deus te ama e pode o tempo passar Ele faria tudo outra vez por te amar Naquela cruz quando foi crucificado Foi por você e pelo seu pecado Como pode te amar tanto assim Mesmo sendo pecador Ele viu algo em ti Abriu os braços Lá no Calvário E disse Pai, está tudo consumado É difícil compreender Seu grande amor Deus refez o elo da aliança que quebrou Eu sei que ele faria tudo outra vez Amém Pessoal, nós estamos encerrando o ADEC Music Que Deus abençoe Um abençoado final de ano para todos vocês Com muita graça, com muito amor Muita prosperidade para o próximo ano de 2022 De Mael, Lucas Pode despedir do pessoal Muito obrigado É sempre um prazer estar aqui com vocês Precisando, a gente está sempre à disposição E quando a gente lançar a música nova A gente vem aqui em 2022 Se o senhor não tiver voltado Que nós estamos aguardando Ansiosamente Crendo que a gente vai subir Em nome de Jesus Em nome de Jesus E feliz com o senhor Que você tem, vocês, né Tenha um ótimo Natal Feliz Ano Novo E que 2022 seja brilhante Na minha vida e na vida de vocês Agradecer pelo convite do Di Mael Eu nunca fiz uma entrevista Foi a primeira entrevista que eu fiz aqui Não fala isso não Não fala isso não O que eu quero dizer para os telespectadores É que se você tem um sonho Não desista dos seus sonhos Corra atrás dele Eu corri atrás dos meus sonhos E eu conseguir alcançar meu objetivo Tenha amigos Que te impulsionem E é isso Eu quero deixar essa mensagem Para vocês, telespectadores E confie sua vida em Deus Entregue seu caminho no Senhor Ele vai cuidar da sua vida Amém Feliz Natal E um próspero ano novo Cheio da presença do Senhor Amém 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 Amém